Meu Deus cara, eu pareço um cachorro, sei lá Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai testar vários produtos aqui neste vídeo, assim, maravilhoso, tá? Então eu vou testar vários produtos pra vocês nesse vídeo Eu já peço pra você deixar o gostei aqui de vocês E esses produtos aqui são da Banggood, gente do céu A pessoa fez assim tanto vídeo da Banggood fez Então se estão gostando, estão gostando, me inscreve aqui nos comentários E se você não é por aqui, menina, tá vendo o botão vermelho que tem aí no canal? Então, você vai se inscrever nele agora mesmo, se inscreva lá Pra fazer parte da nossa família linda, maravilhosa, que eu amo de paixão Yeah! Uhul! Eu superei alguns produtos aqui, ó Isso aqui, o bagulhinho de fazer delineado Isso aqui é pra fazer a sobrancelha Isso aqui pra pintar a sobrancelha Ah, eu já tenho um vídeo completo sobre a sobrancelha E essa paleta aqui pra gente ver se ela é boa ou não é, entendeu? Muita gente falou que ela é boa pra mim, muita gente falou que não é boa Então vamos ver o que que ela é, né? Vamos ver isso hoje, tá bom? Então, meninas, vamos deixar de prazo, vamos direto ao assunto ver Ah, e tem isso aqui também Isso aqui, gente, pra quem não sabe É isso aqui pra botar os pincéis, tá? Eu vou montar aqui com vocês, ok? Vou tirar adesivos, essas coisas assim pra gente ver como é que funciona, tá? Certo, tá bom Então, beleza, vou testar todas essas coisas aqui com vocês, tá certo? Que coisa, vou ter que tirar minha sobrancelha Foi tão difícil Ó, vou tirar minha sobrancelha aqui pra vocês, tá bom? Vamos tirar essa sobrancelha? Vamos Ah, virou tudo Sem sobrancelha Com sobrancelha Mas eu prefiro ser assim, porque eu posso ficar mudando minhas sobrancelhas Às vezes ela fica linda, maravilhosa, às vezes como um trambuco, né? Gente, essa pinça aqui não é qualquer pinça, tá? Essa aqui é uma pinça poderosa do futuro, futurística, tá? Não! E ela faz isso aqui, ó Oh! Doeu seu olho? Não, né? Diga que não Caraca, dá pra ver os pelos, cara Ó, tirei já um Eu não tô esticando a pele, assim, dói mais, tá? Nunca tira a sobrancelha assim Ai Caraca, dá pra ver muito bem Ai, Jesus Cristo A pinça é boa, assim, e ela é um pouco grossa, eu achei Eu não sou muito acostumada com pinça grossa É que eu fiz minha sobrancelha um pouco recente, sabe? Sobrancelha que tem que fazer, sabe? Nossa, adorei isso aqui, cara Ai Uh! Sabe quando você tira de uma área nova, sem querer? Ainda mais que o normal Nossa, muito bom E dá pra ver o batom direitinho também Adorei isso aqui Ai, esse lado tá muito sensível Muito sensível, tô sentindo até lágrima do meu olho Olha Não sei se vocês tão vendo aí Olha Tão vendo? Pinça Mar... Será que dá pra ver umas espinhas, assim? Dá pra ver até a base aqui, ó A bocada aqui, ó Vou espalhar isso aqui Vou pegar agora isso aqui Eu já tava abrindo sem ver Que é um negócio de sobrancelha líquido Air Brow líquido Essa é a cor número 3 Eu vou deixar todos os links pra vocês aqui embaixo Que eu sou maravilhosa, tá? Ai, é duro Achei que era mole Ó, é duro Menina Isso aqui é duro Como é que é? Como assim, querida? Como assim? Me explique Vamos lá Vou pegar aqui, ó Caraca, é duro Nossa Nossa, que estranho Eu vou arrumar os pelinhos do outro lá E vou ter que cortar Boca se tu erra Dá pra arrumar fácil Nossa, meus pelos tudo molhados Nossa, olha que escuro Tá ficando isso aqui Olha Essa puxada ali ficou boa, hein? Olha, quem faz sobrancelha todos os dias Tem sempre um desafio, né? Eu acho que tá ficando muito grossa Vamos pegar o pincel ali que vem junto Vamos pintar a outra só com o resto da outra Ai, senhor Pistinho Que sensação estranha Acho que eu tô colocando muito É verdade Quer dizer, às vezes não Ó, essa aqui que eu tô com pouco produto Ela tá ficando mais fraca Porque há pouco produto É desarmônico isso Ficou meio grossa aqui, né? Olá, queridas Tô com uma taturana do lado direito Vocês tão vendo Deu-me da Federae É um animal raro Ui, me manchei toda, pera Senhor, o que que eu fiz ali em cima? Vou preencher o que eu ranquei ali Gente, isso aqui é bom Deve ser bom pra quem sabe usar, né? Olha, caguei tudo Ai, eu jurava que tu ia me fazer fácil de usar de primeira Abstrai Nossa, tá muito ridículo Nossa subvencelha Aqui tá muito preto, sabe? Aí, tipo, tira a serenidade do olhar Parece que tá braba, sabe? Eu tô muito braba, meu Cadê minha serenidade? Sumiu Isso aqui, eu vou testar na minha mão, tá? Eu não sei fazer na sobrancelha ainda Eu tenho que aprender Vocês vão me ver Quando vocês me ver Vocês vão ficar chocados Porque eu vou saber fazer Amém? Amém Aqui tá a paletinha, olha Tem até o Instagram Somente dessa paleta, tá? Eu vou esfregar meu dedo E vocês vão ver o que que vai sair Porque eu vejo as pessoas Esfregando o dedinho Tira e já sai Vamos ver se é a realidade disso aqui Isso aqui é um gel Vamos ver até lá embaixo Vou pegar uma cor que eu não vou usar muito Em vez de ir no Brasil Olha esse dedo Eu futo o que aqui? Cadê o glitter? Vamos pegar um vermelho Gente, é só gel em cima É só glitter em cima Embaixo não tem? É isso mesmo, Hamilton? Vamos ver esse roxo aqui Ó, pela primeira vez O roxo Olha como é que fica Ai, essa é uma paleta bonita Eu vou pegar com o pincel Eu devo estar usando o objeto errado, né? Eu peguei um pincel aqui Que eu uso muito Eu vou me arrepender Depois eu vou lavar, né? Vou pegar aqui um prateado Olha como é que fica o pincel Ó, vou estrigar aqui Mais um pouquinho, ó Vocês vão ver que eu tô Fazendo uma força ali, né? Aí essa aí Essa aí é tudo rebocado, ó Eita, nóis, hein? Acumulado Nossa, e olha o prateado aqui embaixo Ficou branco É branco ali embaixo? Fui até lá embaixo É o cintilante que tem ali Vou botar aqui do lado, tá? Vou pegar o pincel agora Olha aqui Eu peguei daqui Ó, os outros são glitter em cima Mas se eu passar pela segunda vez Ó, o pé é o verde Ok, o verde Vou passar aqui em cima O verde, ó O verde ficou mais próximo, certo? Agora eu vou pegar o rosa Rosa não, é o roxo O roxo Tá aqui no dedo, ó Tá no dedo Ele sai uma corzinha, sabe? Mas não fica com glitter Tô decepcionada, gente Pode ser que essa paleta só esteja o glitter em cima E esteja assim embaixo, né? Vamos seguir o bonde Seguir o fluxo Vamos fazer a sobrancelha? Sobrancelha não, minha filha Chega de sobrancelha Vai ficar com isso aqui Olha, secou Ai, que bonito Pelotão duro Será que sai fácil? Vamos ver depois Vamos ver depois, Ana Vocês querem ver depois também? Então fica no vídeo aqui comigo, tá? Fica no vídeo Vou pegar esse negocinho aqui A gente vai fazer delineado É o tamanho médio, tá? Ó, médio E eu vou tentar fazer Estou curiosa Porque, gente Eu amo o delineado Mas às vezes eu não faço Porque eu tô na correria E aí vem isso aqui E vem um potinho com a tintinha Vamos lá Este médio tá grande Aqui indica os lados, ó Left Right Deixa eu lembrar a regra do teclado Quando o L tá pra lá É direita Quando o R tá pra cá É esquerda É, isso aí Tomara que esteja certo Segui isso minha vida inteira, gente Aqui, carimba Carimbei Gente, tomara que eu esteja certa Diante dos lados Se eu não tiver É, olha Sou muito jeca mesmo Oh my goodness I amei Vou carimbar um pouquinho É só um pouquinho, ó Vou botar aqui em cima, ó Ó Pronto Agora vamos carimbar Gente E dá pra ajeitar Só a ponta Que eu vou ter que dar uma esticada a mais Porque ficou grossa Vamos ver se eu consigo dar conta Do resto do delineado Ó Vou pegar aqui o potinho E vou pegar esse pincelzinho Que vem junto E vou fazer assim, ó Esse pincel Não é o adequado, né Eu acho que seria só pra marcar Isso aqui não é pra fazer delineado, não Eu vou pegar o meu delineado E vou finalizar Ajeita o delineado, né Então a caixa bozó A gente faz Faz o quê? Não faz nada, né Agora vamos afinar aqui Eu quero comprar de todos os tamanhos agora Eu quero comprar o small Eu acho que esse aqui é grande ainda pra mim Eu achei que ia ser pequeno Ó como ficou Esse aqui ficou mais redondinho Porque foi somente uma vez carimbado Então o redondinho dele prevaleceu E eu ajustei ele aqui em cima Não tá retão aqui, ó Porque eu fiz uma cagadinha aqui em cima Mas se tivesse isso aqui Teria retão, né É Fiz delineado muito rápido Olha, gente Olha Podem comprar esse negócio de delineado aqui Ele é muito bom Muito bom Nossa Nossa, eu vi isso aqui quando eu morava no Brasil Já moro aqui na Itália há seis anos Seis anos É há seis meses Então pode comprar Porque esse negócio do delineado é bom pra caramba Viu, querida Acho que eu descei tudo, né Ah, eu não tirei o plástico disso aqui, ó Vou deixar montado na minha mesa Ó, vou tirar o grito Aqui, ó Olha essa emoção Ó, vou tirar aqui agora Ai, que lindo, cara Olha Isso aqui, gente Pra quem não sabe É um negócio de você secar pincel Aí você pega Fica meio bombinho Vou encaixar aqui no branco em cima E o preto embaixo Porque eu quero o branco em cima, talvez Aí você pega Lava os seus pincéis E coloca aqui Olá, querida Tudo bom? Ai, tu bota tudo aqui Gente, isso aqui é legal também Pra você se maquiar depois também Não só lavar Tipo, você quer usar um pincelzinho Aí tu pega ele aqui E usa Tá, 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 tá Não fica bonito? Olha só que bonito Ai, meu Deus do céu Então é isso aí, gente Ah, eu vou tirar minha sobrancelha Tô esquecendo quase tudo Mas eu tô lembrando Amém? Amém Resistente Porque eu passei grosso E eu passei quase nada, ó Nossa, parece pedra Que tá nos pelinhos Será que eu tô arrancando pelo? Não, não tô arrancando Vamos lá Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Pronto Meus pelos não tão duros Eu não perdi, gente Tô olhando direto Não perdi pelinho, não Saindo Achei bonita essa curva Dessa sobrancelha aqui Foi pra onde? Não Meu Deus Tá descendo mais Ai, meu Deus Gente Pera Olha isso, cara Meu Deus, cara Parece um cachorro Sei lá Bom, gente Eu vou ficando por aqui Eu agradeço muito Por vocês terem me assistido Um beijo enorme No coração de vocês Clique no gostei Compartilha Manda pra galera Que eu vou ficar muito feliz Tá bom? Ai, que cara Horrível, cara Nossa, não tô conseguindo Mais ver isso, não Então eu vou ficando por aqui Um beijo, pessoal Fiquem bem Fiquem maravilhosos Vejo você, menina No próximo vídeo, menina Até a próxima Tchau Tchau